Os estudos já indicam que ter Covid ou até mesmo estar imunizado com as duas doses da vacina não garante que não é mais possível contrair o vírus. O serviço Clínic Pharma da PagMenos oferece o teste Covid pós-vacinal para detecção de anticorpos. Hoje eu vou conhecer a dona Selma, que está lá no consultório farmacêutico realizando o seu exame. Vamos ver de pertinho como é que funciona? Camila, e aí? Qual foi o resultado do teste de Covid pós-vacinal da dona Selma? Bom, o resultado do teste da dona Selma foi negativo, infelizmente. Então isso quer dizer que ela não produziu o anticorpo, mas felizmente já está vacinada, certo? Então, de certa forma, ela já tem uma defesa, tá? Então continuar tomando todos os cuidados, que é utilizar a máscara, estar sempre em posse do álcool, com álcool gel, álcool spray e continuar tomando todos os cuidados. E eu posso fazer um outro teste? Pode fazer um outro teste para saber se produziu esse anticorpo, tá? Eu recomendo uns 30 dias. Tem pessoas que vão produzir com o tempo, tem pessoas que não vão produzir, então realmente é bem certo. Só dá para saber mesmo testando. Dona Selma, e aí? Quais foram as impressões da senhora sobre o teste? Achei preciso, muito bom, porque deu uma verdade que eu precisava saber e que eu sei que eu estou no caminho da imunização. O primeiro passo foi dado. O que eu tenho que continuar fazendo? Tendo os mesmos cuidados, que é isso que todo mundo deve fazer. Usar máscara, lavar as mãos, ter todo o cuidado, porque o vírus está circulando, então as pessoas têm que ter cuidado e não foi erradicada ainda. Com você, ensino o estúdio.